e aí galera boa noite é o que sejam todos bem vindos ao nosso canal cheguei em cima da hora que eu vou entrar no discórdia que já e aí galera boa noite está me ouvindo o que tá certo o que ela tá dentro da arena mas não entrou no jogo tá me ouvindo bom boa noite eu vou gravando 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 nós dela você sumiu caralho eu tava fazendo um exercício que eu acabei de chegar eu tomei banho acabei de encostar oi cadê os mudaram o cara é forte do 73 é louco cachorra é o líder da guild dele eu acho que isso aí não vai fazer nada sozinha você não faz nada não mas tem nada a gente não tireu ó como é que é transportador eu vou bater eu vou bater no como eu sempre faço transportador 1 e 2 quem pega o transportador 3 4 eu vou no 3 eu vou o lado esquerdo do outro lado esquerdo eu já broto ali então mais do mesmo do 27 é hoje vai ser difícil vamos ver vamos sentir como é que vai ser os caras com o negócio da cidade começou a ará com a frota da mercura pra ele que vai parar lá vários eu tô aqui ó saiba é um Ixi, o cara já botou nos Funtos Thermais 3, ó. Normal, vamos ver como é que vai ser. Mas Funtos Thermais já dá pra pegar? Ainda não. Hum, o cara tá atacando, hein? É, não, tá pegando aqui o transportador 4, hein? Isso, não, beleza. Já toma. Esse cara tá mandando T5, hein? Tá tomado embaixo. Eu tô no 3. O Theo tá aí em cima, hein? Eu tô no 3, no transportador 3. Beleza. Eu vou forçar o C com T3, viu? Tá. Eu tô com o líder, a bateria e a infantaria. Eu acho que ele tem T5. Vai atacar alguém aí, ó. No transportador 3, eu botei cavalaria e infantaria, viu? E o meu líder tá aí. Seja o que Deus quiser. Se ele atacar aqui, eu vou esperar. Eu vou esconder o resto do T4. T4, T5, T5. Mandou mesmo. Sabe jogar, hein? Não, gente. É, mandou 200 K de T5, ó. Beleza. Mas tem T5, beleza. Vamos... Calma, calma. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Calma. Calma, T5, sozinho. Não faz nada, não. Faz... Faz muita coisa, né, gente? Ah, faz muita coisa o quê, gente? Ah, não, hein? Tão pegando tudo aí embaixo, ó. Tão pegando tudo aí embaixo, ó. Tão pegando tudo aí embaixo. Ó, Red, bate aí embaixo aí, Red. Vê o que você consegue tomar dentro do portador aí, Red. Tem o nosso portador, tem três ali, tem o quatro. Se for preciso, você abre um rally. Um dos seis, abre um rally. Isso. Abre um rally misto e já fica aí. Tem que mandar o líder, hein? Não, não tem muita tropa não, Red. 180. Transportador... Ah, não, que diabo. Tá cegado, rapaz. Eles estão carregando o transportador cinco, hein? Tá. Tá mandando mais tropa lá. Tem que pegar lá, que você vai fazer. Quer colar do lado lá, Red? Abre um rally de... O transportador faz o quê? É nada. Cara, é importante. Tem que pegar o resto dos mortais quatro, que ele tá do lado, velho. Ó, Rei, só um dar o você. Eu vim, eu vim. Não, meu, eu tô que tá além disso não, né, né? O cara tá soldando aqui o transportador do E3, mas acho que ele não vai vir, não. Deixa eu ver se é o cara do T5. É, o cara do T5. Pô, o cara não botou um anti-sondagem não aqui, ó. Fraquinho ele, velho. Deixa ele vir. É, eu vou tirar não, viu? Quem tiver achando que eu vou tirar aqui, eu vou tirar não. Deixa bater a cabeça. WG queima ele fácil. O que que ele tem aí? Esse cara de 200 milhões aqui. Só tem aquele, o T4 só. Só tem aquele T4 aí. O que vocês tomaram aqui? Eu tomei. Foi um outro transportador do E3. O que você quer que eu ponha aí? O que você quer que eu ponha aí? Não, troca quem consegue ficar. Eu tirei, eu só tirei. Põe duas tropas aí. Põe mista aí. Quem consegue? Você tem um quartão maior, Red? Não precisa pôr o líder, não. Põe mista aí. Eu ponho, eu ponho. Vou pôr 100k aí, vai de cada. Vou pôr mista aí nesse trem aí. E eu vou reforçar. Aí, ó. O cara já tá só andando. Vai ter de segurar, viu? Acelera aí, Red. Põe você, Red. Tem que parar aqui do lado, Red. Pera aí. O pai vai mandar isso aí na vila da Lula. Fica vendo. Acelera, Red. Você é de tropa? Tá em Fire. Aonde? Põe mandar o transportador 4? Tá chegando. Acelera, acelera. Acabou. Acelera que eu vou. Olha lá, o cara já tá mandando tropa. Acelera, Red. Põe mandar o quê? A força de comunista aí, gente. Ministro. Ele tá acelerando. Alguém tá acelerando aí. Eu, eu. Falei que tem que ser rápido, gente. Os caras, os caras são fortes. Eu tava com o dedo colado no acelerador, bicho. E eu não consegui. Eu tô mal. Ele fica batendo tropa e fica perdendo, não. O cara tá com o líder lá, ó. Se chegar no médico, vou pegar o líder dele aí, mano. Só mandar a infantaria. Eu sei, vou mandar. Mas eu vou pegar de novo se vocês não me ajudarem. Não tem jeito. Já vou reforçar com o arqueiro. Eu vou tirar. Eu não consigo ficar com o meu líder aí. Alguém já pega com o líder aí que eu vou reforçar. Você tá do lado, hein? Já pega. Guarda real, atirador camuflado. Olha lá, o cara já tá acelerando de novo. Galera, acelera. Eles são danados, eles são danados ali. Não, mas eles vão... É por isso mesmo aí. Agora que eu vou pegar, pô. Relaxa. Ó, vai me atacar aqui, ó. Pode reforçar aí. Eu vou reforçar com o que? Você tá tendo de tecido, hein? Pode reforçar com o bicho aí, ó. Eu mandei cavalaria. Manda aí, plantaria, arqueiro. Na onde aí, Red? Já era. Quem? O Lorde tá aí hoje? Não. Bicho, os caras pegou os restos do Trem Tudor. Na onde? O Lorde vai ser difícil. Paciência, calma. WG, peguei a Cidadela 3. É alguém que tem aí quartel maior pra vir aqui? Bicho. O cara mandou tudo atirador lunar. Ainda atirei a... A Cidadela 3? Tira do... Tira do... Tira do... Tira do portais um. Isso. Alguém... Alguém tem maior número, gente. Eu não sei se nós temos, hein? Tem 7 só aí de lado Tranquilo E eu tô pegando com que pé Ele mandou o T3 ali, WG Mandou o T3 ali no forte A gente D mais, sim E nessa Se não tem mais dois, se não tem ninguém Será que ele tá me atacando? Ah, eu sei que também Vou abrir um rally aqui, ele vai carregar ali Ó, o cara vai tomar o O meu nome disso aqui Rest Mortais 2, porque o meu líder tá no outro Eu tô com umas tropinhas aqui, mas ele vai tomar Não vou dar pra me segurar não É fossa aí, WG Que merda Você que manda aí, WG, que você tomou? Eu tomei, mas não vai dar pra me segurar não Não, você está longe O cara vai me atacar só ele Todo o teu lado É lá, o cara tem T5 Eu já tirei porque ele ia me atacar, mano Todo o teu lado Alguém pega pra me reforçar Sete, quer tirar aí, Sete? Tira aí Quem tá pegando? Eu Eu acelera, acelera que eu vou reforçar Eu vou tirar um Olha lá, ó, não vai dar tempo Vai, vai, vai Vai, vai Não vai adiantar, vai bater na foto, Zé Não vai adiantar não Tira, 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 tira Tira, tira Não é perder, troca não Não é perder, troca não Não é perder, troca não Não é perder, mano Não, não, não adianta Andou com o líder Mas já queimar a tropa aqui, né? Só usa tirador, só usa tirador aí Eu to em L Tira aí Tira aí, viu? Beleza Ih, ó, eles tão carregando aqui Fudeu Não vai ter como pegar isso aqui Calma, vamos esperar começar a sair os Aquelas tropas com os carregamentos Reforça, reforça, reforça Aonde? Reforça na onde que eu tô aqui, ó Tem que ser rápido Cavalaria, cavalaria Reforça lá Onde você tá? Pode ser rápido, acelera, acelera Eu não posso perder meu líder, não Só tem um doido Ah, ele tá indo, caralho Ele tá indo, vai tá indo Onde você tá, fi rato? Onde você é? Ó, gente, vai me atacar Não, 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 não Onde? É o S4, só esgote, gente Relaxa, já é que passou, vai ser tranquilo Não, não tá tranquilão, gente O cara tem T5, não tá tranquilão O que é que não vai voltar? Vai voltar, relaxa Tá boa E eu vou me atacar Ele não vai bater mais aí pro sol Ele deve ter um doido Porta defende a нем healthy Não, não, não defende a нем稍i Mas tá fora do lado Nem somebody Doido Defende a nada não Ninguém abre o eigentliche Só ele tem a rota Sai a rota Sai a rota Ela abre o rally nos centros Vai pegando os outros também, quando esse tá abrindo ralinho em mim aí. Eu tô com o líder aqui no transportador. Puta que pariu, dos 136 kg do monarco. Pega os outros trem, quando esse tá abrindo ralinho em mim aqui. Pega os outros trem. O que você acha da gente pular lá nas fontes termais? Tem esse erro aqui e vai pegar as outras coisas. Todo mundo tem tropa aí, você tá tomando a carroça passando no fontes termais. Alguém pula, bate e pega. Se não der, pula no restos mortais e já pega. Deixa o teu, o que você tá preocupado com o ralinho comigo aqui? Vamos lá Red, vamos lá nesses fontes termais aí Red. Eu já sou lá. Ei Red, solta o raio Red, cara. Puta, que guarda real. É a cidadela fora. Tá arrependido, vai dar a arreventar em ó. Vai dar a arreventar em ó. Ei, assina a cara, tá bom reforçar. Agora vou mandar líder, vou mandar todo mundo nessa porra aqui. Vou mandar o topo do mundo. Cê é foda de fora. Cê é foda de fora. Não acelera não, caralho. Vai gente, toma os outros lugares. Os cara tá preocupado comigo aqui. Pega os outros lugares. Pega os outros lugares. Pega o negócio pra ficar louco aqui. O cara tá preocupado comigo. Tem que pegar o resto dos mortais simples? Já esquece o outro. É a carroça gente, a gente precisa da carroça, a gente tá perdendo, a gente precisa da carroça, esquece, esquece como a gente tá batendo. Vai Rex, eu vou te reforçar. É a carroça. Tá reforçando, 4. Agora é não, velho. Eu vou perder o líder, vamos perder com gosto agora então. Vai, vai ser... Será que é pra perder? Manda o que, Red, manda o que pra reforçar. Pegou, Red? Pegou, pegou, pegou. Vai, 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 vai. Acelera, acelera, porra. Acelera com misto, gente, é misto. Vai lá, vai, vai, vai. A galera que é nóis, porra. Nóis, é nóis. Eu mandei o Teotinha, velho. Toma mesmo. O outro também já pula embaixo e já toma, ó. O Teo tem que ter 4, já pula embaixo e já tomo ali. Tá tudo nas que eu tô segurando. Não, 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 troca o comando. Eu tô com os meus... Rápido. Eu tô com as minhas tropas e o meu líder é o transportador 3. Rápido. Não, gente, nós tá precisando da carroça de tempo. É. Nós tá precisando da carroça. Os cara tá foco. Fica até teguinho. Nós precisamos da carroça. Carmo daí, velho. Nós tamo tranquilo. Tá na carroça aqui. Nós tamo que a carroça é nossa. Tô reforçando lá embaixo, lá na casa do chapéu, ó. Gente, precisa pegar o outro ali. Ó onde que o doutor tá batendo lá, ó. Ó onde que o doutor tá batendo é importante lá, ó. Doutor, o que que tem aí? Tem cavalaria ali. Ó a cavalaria? Os cara tá reforçando lá. O cara reforçou pro T4 agora. Tem cavalaria e tirador. e, um pouquinho, plantaria. O que o cara tem aqui? Tem que pegar antes? Tem que agora ali é a dislike. Tem que só um milhão em dos anos de tropa, cara. Tem que pegar ali só um milhão em dos anos de tropa. Tem que ver, né? Eu só tenho... Vai bater esse maluco aqui, mano. Eu já não tenho tropa, mas espera sair a carrocinha, gente. Vamo tomar lá de baixo. Vamo ver se entrou lá. Gente, não, gente. Então, gente. Alguém, consigo, com o pé... Consegue Hotel. Sim. Eu não tenho um quartel pra você pegar o resto dos mortais Nem que você abra um rali Nós já te mando tropas daqui, Théo Só que a carroça aqui não passa Eu tô sem meu líder Então tira o líder de onde ele tá, gente A carroça, o mais importante é a rota da carroça Tira de onde que tá Vamos fazer a carroça, a rota da carroça É Então, eu vou ter que tirar aqui Não tira, Théo Só tirar, Théo Vai lá e toma lá O Théo tirou Que pariu, o resto dos mortais Tem um milhão ali Não, pode abrir rali lá Abre só do tipo Eu já tô chegando lá Calma aí Abre pra tomar lá Porque com quatro Em quase aí Outra rota da caravana Fundo em frontaria O transportador 4 é nosso Cuidado O que que é, Théo? Eu vou mandar fuma em frontaria Que é o meu melhor bônus Não vai Não vai Abri vai Abriu já Tô terminando de abrir Não tinha tudo pra mandar Só em frontaria Não tem que mandar cavalo O que que você vai fazer, Théo? Desgraça Mandei rali não Pera aí Manda lá que eu for A carroça vai bem, Red Que as suas tropas, Red? Pode vir, pode vir Ah, tá, tá Agora eu fiz certo Pode mandar Com o quê? É, eu mandei Cavalaria e infantaria Manda o que tiver Papagaio, cachorro O que tiver, manda Em quantos minutos você abriu? Um minuto O rali tem que ser só uma tropa, Théo Pra nós pegar, Théo Depois que nós troca, Théo Agora já foi Já fiz cagada Vamos esperar Que dê tudo certo Ó, tá sondando a... O que diz que... Vamos ganhar Cadê o rali? Então, gente Agora, vamos... Tá bom, o trouxe de fantasma do 4 Ele não pega, não, gente Já tem muita tropa lá Isso, rodas mortais ali, tá bom Mas é o seguinte Infantaria, né, Théo? Você falou aí Infantaria ou cavalaria, os dois Vou tirar daqui de onde que eu tô Cadê de onde que eu tô? Eu tenho que fazer mais tropa Eu tenho pouca tropa demais Eu vou desmontar aqui Na onde que eu tô Todo mundo acelera aí Porque aqui já era Vou ajudar a tomar Tá Não, agora não Eu vou ajudar a tomar A carroça... A alta da carroça tá em outro lugar Não, neném Não tá, não Não, tava Nossa, a carroça tava aqui Minha tropa chega aí, Théo? Tá chegando Tá chegando Um líder? Chegou, vazou Vai dar tempo Agora eu torci pra passar Esse cara não é forte, eu acho Ele tem 100 milhões Ele tem 1 milhão de tropa Ele tem uns 60 milhões de pesquisa Eu tenho mais que ele Gente, eu fiz cagada aqui Eu fiz cagada Vocês me desculpem Tem nada, não Não esqueça não Reforça aqui de novo Aqui que a carroça vai parar aqui Tá Eu fiz errado Não vê a roda da carroça não Vai pegar, Théo? Vai pegar, Théo? Eu acredito que sim, né? Bora ver Pegou Aê, caroto! Reforça! Tirou Pegou, pegou Pegou, pegou Vamos trocar Quem tem tropa aí, troca Quem tem tropa, troca Reforça com outro tipo de tropa Nós mandou o que? Mandou misto? Comandando em fontaria Isso, segura aí, Théo Tá É pra mandar em você Você tá no Restos Mortais 4 Vou mandar de novo Reforço, né? Isso, por favor Manda o que? Manda misto aí Manda misto Ô, Red Tá na onde, Red? Eu tô parado ali Mas tô sondando E tô mandando tropa tudo até lá Transportador 6 Você consegue tomar, Red? Defensor, defensor Não tem nada ali Peraí, peraí Logo a carrocinha é passada aqui Eu vou pra lugar Olha lá, já tomaram Já tomaram 3B tomou 3B tomou 3B tomou 1B tomou Esse Jack é forte, né? O Crybaby não tem quartel, pô Ah, mas eu vou pro Celelac Já é O que eu vou mandar 300k de tropa Não sou Ele trabalha Restos Mortais 4 Restos Mortais 2 Tem outra perroca que vai pra lá Restos Mortais 4 Eles abriram o Raleine Minho de novo Dois Eu preciso de tropa Eu preciso de reforça Aqui no Restos Mortais 4 Eles abriram o Raleine Minho Ele manda aí Gente, olha Restos Mortais 4 Eu tenho só 5k de tropa Eu vou perder Tem de reforçar rápido Bora, galera Manda aí Que o ônibus acelerar É Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Reforça rápido, gente Tem de ser rápido Eu não vou conseguir segurar, não Eu tô acelerando aqui, pô Deixa eu ver Quem mais aqui Doutor Tô acelerando mesmo Eu já acelerei Já tá quase chegando Ok Tô chegando aí Tô chegando É igual um do avião Vou bater Tô pegando o transportador Seja de volta Tomara de novo Tomara de novo Alguém pôr Restos Mortais 2 Eu bati o Raleine dele É o Austin, tá ali Ah, não, vai dar tempo Vai dar tempo Todo mundo chegar Antes dele bater Mas vamos segurar isso aí Na moral ainda Restos Mortais 2 Ninguém consegue Ah, isso Não vai bater Ele não vai pegar, não Como é que faz Ah, não tem como fazer 1700 Ah, desistiu Só era dois caras, né Não, é Eu vi que eu troquei Você viu que eu troquei Tá reforçado Não, ele mandou duas É ele mais um só Também ele é tão parceiro Vou abrir um rally aqui, então Vou abrir um rally aqui, galera Isso, abre aí É isso, porque institui o comando Da Cidadela 3 Que o cartão é baixo E precisa de alguém mais Então, gente Calma Cidadela 3 Caravana Caravana Oi, onde? Pega Cidadela 3 e onde? Vai que eu ia reforçar Não vou mais, então Pega Cidadela 3 E nós reforça Ele tá passando agora Na fonte que é mais um, galera Vou tirar aqui Já passou Dissolvi aqui Já passou a carretinha Vou atrás de outro Conta com a gente, mano A gente tem que pontuar Ah, então nós estamos pontuando, gente Nós estamos pontuando Nós estamos pontuando Ah, eu vou tirar Aqui, ele já passou Isso, tira e vamos no Jack O que você acha? Qual que nós vamos agora, tá? Tira e substira o comando já Quantos tem mais cinco? Quantos tem mais cinco? Quem consegue tomar? Tem que ser rápido Tem que ser rápido Quem tá lá Quanto tem mais cinco? Eu vou dar um pontuando Nas fonte que é mais cinco Vai lá, vai lá Tem que ser rápido Porque a carroça já tá passando Eu vou pra uma Eu vou pra uma É porque eu tô esperando Minha tropa voltar Tá quase pegando Quem consegue tomar lá O fonte que é mais um? Quem consegue tomar? Eu vou lá Eu vou na cinco Eu vou na cinco Isso, isso, isso Alguém já tomou Cidadela Os caras estão pegando Gente, vamos tirar as tropas Tudo e vamos focar Vai só nas rodas das carroças Que nós ganha Senão nós vai perder É, só nas caras das carroças Pai chegou Relaxa que o pai chegou Relaxa que o pai chegou Relaxa que o pai chegou Vai logo, pai Vai logo, pai Lembra mesmo Já pula no Cidadela 3 E já toma lá, Entra Já abre um ali lá e toma Uh, não tem como eu pegar aqui Eu vou ficar assim Ô, Entra Oi Cidadela 3, Entra Cidadela 3 Tom, pula e toma É, Red Cidadela 3 não, né? Ele tinha que pegar Não sei quem é esse cara aqui Eu nem vertiguei não Só tá aqui Não dá tempo, Red Cidadela 1, Red Ó, não passou não Meu ataque eu não investiguei Não sei o que que tinha Deixa eu ver, agora eu vou descobrir Eu abri o lar e a calavana fala, né? Não, não Sim, sim, para Não, não, não para não Não para não Não para não Tem que atacar Pega a primeira que para Pega a primeira que para Se atacar a primeira, para Bater primeiro Você atacar a primeira Vai ter que dar Faz algum ataque Faz algum ataque Oi, Entra Oi Oi O Ninho O Ninho tá lá O Ninho tá lá O Ninho Manda um soldado só, Ninho Ó, só Se liga Pera aí Eu vou fazer o rally aqui Não vai dar tempo, né? 47 segundos Não vai dar tempo de fazer aqui Não, não dá, gente Não dá, gente Eu não consegui tomar solda Pula um, gente Pula um, gente Eu falei que o processo aqui é dia Quando vê que não vai dar Pula um e pega o próximo Ah, eu peguei Antes de pegar aqui, ó Peguei Cidadela Pula pra ele Reforça Vou tentar pegar a Cidadela 2 lá, então A Cidadela 2 tá indo pra lá Que é que eu vou? Vamos, vamos Reforça aqui Eu não tô a julgar Mas posso tentar a julgar Vai falar, velho Reforça, reforça Red, pode atacar aí com Com infantaria Tem que reforçar, rápido Reforçar quem é? Aqui, ó Tá todo mundo reforçando Pula, postei lá Cidadela 4, hein? Cidadela 4 Reforça, topi, André Cidadela 4, sim, líder Rápido, rápido, rápido Tá atacando Onde que você tá, André? Cidadela 4, Cidadela 4 Porra Pula, tem que reforçar rápido, caralho Acelera Pula, e demorou pra mandar a localização Pula, mandei, quando eu peguei Eu já mandei Esqueci de pôr Agora que eu fui pôr o negócio do exército Vai dar quando pega Pede pra reforçar Ah, vamos ver se vai dar aqui Acho que não vai dar O cara reforçou ele Vamos ver Polito Olha, isso foi dois Intuba de tropa aí agora Vê se vai passar Se não passar, vou fazer rali aqui Vamos ver se dá tempo Dá tempo Dá tempo Tranquilo Eu tomei aqui Se vocês quiserem Manda de tudo, velho E eu mandei infantaria e caminharia Eu vou tirar e botar de novo Porque ficou pouca tropa minha Ó, precisa de tropa aqui, ó Tira e coloca, João, vai Tira da minha caixa Coloca, tira e coloca Vou fazer isso Calma, 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 calma Calma, 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 calma Tô acelerando, né? Dizentos e cinquenta Nossa, ele tem de tudo ali, mano Vai, 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 rápido Vai, rápido Tem que enxergar a minha tropa No meu castelo Não, não sou favorável, não Sou de voo Você fica acelerado Não, não entendo Você tá acostumado com os caras Do seu jogo Ah, que os caras treinam Não sente, dói Olha, o Valer Falou Tá, então O cara vai pegar de novo Tá, eu mandei tudo misto Não, tem Cavalaria, cavalaria, cavalaria Cavalaria, João Reforça o resto mortais Um ali, ó Ó Ó Manda ver aqui Eu tô no... Eu troquei aqui Botei um pouco de cada coisa Vocês mandam ver aí, ó Não tem nem bota mais, hein Manda qualquer coisa aí Eu tô segurando Cidadela 3 Não, a carroça vai passar Vai, tá chegando Tá chegando Manda o que, hein Cavalaria Cavalaria, cavalaria Tem que ser rápido Manda aí, cavalaria Eu tô do teu lado 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 Eu tô do meu ali, vai Tá, é, tá, é Ó, o Endo, é o Endo O Endo vai tomar O Endo vai ter que tapetar Opa Vai dar, será que vai bater? Eu tô segurando, hein Eu tô segurando, não Não, não, ué Quem é que tá segurando ali, caralho? Acelera lá, gente Não pode perder tempo, não Quem tem bota? Quem tem bota? Quem que é? Quem que é? Quem que é? Não, 5 segundos de cada um Não tem mais que acelerar, não É, como seria Quem que tá voltando? Nem sei o que que tem, rapaz Tem um, o Endo Tô segurando aqui, ó Vamos ver se vai dar pra segurar mais tempo Segurei um monte de ataque, velho Nossa senhora Quatro ataques dos caras em seguida Não, não, né Deu um pão, velho A Endo, você tinha de acelerar, Endo Se você não... Aê Calma, eu acho Pede outra coisa Não, vai ter um pôr Ok Vou tirar a minha Não, põe-me isso Tire e põe-me isso Tire e põe-me isso Tire e põe-me isso quem tá perto É, escreve aí no chat, hein Tire e põe-me isso Ih, você vai bater de novo Tire e põe-me isso Eu acho que eu escrevi errado Mas agora já foi Pão louca Acelera isso aí, gente O cara vai ter sim Que tá aqui do lado Eu acho que vai dar certo Eu segurar aqui, hein Vai ter de defender Vai ter de defender Pode, hein O problema tem que trocar, caralho Eu vou mandar a tropa aí Vou mandar a tropa aí O show que não passou antes Vai passar agora Que tem um milhão O cara atacando só Não é louco Acho que doidou de vez Esse coitado aqui É lá pra eu ralir É lá pra eu ralir agora, hein Vamos ver Vamos ver Na Cidadela 4 Ih, o ralir não entra Não dá tempo De eu chegar Não tem problema Bate tropa aí, mano Meu limite de tropa Já estourei 6 tropas Onde tá essas porra toda? Bate 100 tropas Pra você tomar, ué A tropa só Tira, Céu Tira 254 Amor Tamo quase empatando com eles, galera É, certo Tá longe, gente Teste, montar as dois Teste, montar as dois Teste, montar as dois Vai passar mais caravana Mano, tem o foco Tem que reforçar algum lugar Tem que reforçar algum lugar Calma aí Que eu tô tentando pegar um negócio solo ali Não precisa sondar não Que eu tô pegando Quem tiver sondando Tô tentando Sem líder não Vou bater sem líder Sim Sim Eu achei que o seu lado Vem ver, não Pegou, pegou Pegou Pegou? Vamos vai Reforça rápido aí, Misto Reforça Misto rápido aí Misto Onde? 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 Misto que eu tô sem líder Misto que eu tô sem líder Tem que estar 3 tropas agora Tem que ser Misto que eu tô sem líder aí Só tropa Sem líder Ele vai ganhar A terra F продук Onde? Mais Onde? A terra Caiuk No meu Rally Respeitam Conseguem Chegou Porra! Cadê lá um Ed? Pega a reda! Vou pegar essa reda, vou segurar com a reda! Tá bom! 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 Tô saindo e vou pra outro lugar! Calma aí! Então eu vou atirar a troca! Por lá na rua tem mais um! Ó red! Porra! Na dela 1 red! Tá voltando o troto a caralho! Acelerei mas tá... Enquanto não chegar eu não consigo! Na dela 11! Na dela 11! Eu sei! Pode deixar que eu tô indo lá! Tá tranquilo! Não! A caravana não passou ainda! Por que a caravana não passou? Se bem que o Lord chegou lá! Acabou de chegar! Não! Não! É o red! É pra tomar! Tô tomando! Tô tomando! Tô tomando! Isso aí! Peraí que eu tô chegando! Não cheguei! Não cheguei! Transportador 2! Transportador 2! E eu vou pular no... Transportador 2! Agora chegou o Jack lá pra reforçar! Vai! 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 Reforça! Reforça aqui! Eu vou tentar! Eu vou tentar! Sim! Deixa eu ver! Onde é que nós estamos? Reforça aí! Reforça Cidadela! Pega o red! Pega o red! Tá pra vocês terem aí seus arrumadinhos! Bata o red! Né? Pega o red! Pega o red! Pega o red! Reforça! Reforça que o pai tá 1! Ah! Busa. Busa vem, galera! O que foi? 7? Traz um não. Tem que pegar. Tem que pegar. Tem que pegar. Cadê a força que acaba lá? Tira a 7. Tira. Cadê a 8? Tem que tirar. Tem que tirar senão eu voltar as tropas de todo mundo. A 8, Lord? Ah, agora. Cidadela 1, pô. Mas o Red pegou, não? Não. Eu tô com troca lá. O Red pegou. Que nem. Tem que ter calma. Reforça aí. Tem que ter calma, ó. Pega aí da Virgente, eu. Tem falta aqui. No meio da guerra, peraí. Se não... 300 para a gente ter... Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, o Red. Olha aí. Vai pegar aí da Virgente, senão eu pego. Deixa eu terminar aqui. Não, não. O Teo vai pegar. O Teo consegue pegar. Eu só vou reforçar. Eu mandei misto. Eu mandei misto. Não, Teo. Deixa eu te droga, Teo. Não tinha. Não tinha. Não, não esquece. Mas não tinha. Não tem, cara. Não tem, não tem. É, o que que tem aqui, ó? Eu não tenho troca ainda. O que tá acontecendo ali? Pra ver que não tem as troca ali. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos reforçar essa bagaça aí. Vai defender. Vai defender. Vai defender. Relaxa, moça. Vai defender, rapaz. sangue. Aqui, onde é que é o quê, caralho? Tadela un, quem consegue pegar? Tadela und quem consegue pegar? Tá daí, onde eu tenho que tentar? investigated. Você vai defender mais um, tem que vai demorar. Ele quer entrar lá, cara. Ele vai dominar e ligar. Ele vai ser dele e pega assim. Tá louco, Davi? Nós não acordamos caroio isso aí. Não, pra promoting Motherland. Não, é porque ertem falou que o Tadela não pega um quartel pequeno aí. Os caras estão querendo tomar Forster mais 2, eu estou lá também, deixa ele faltar lá. O cara desistiu aqui, tentou ver o que não dava vazou. Opa, Forster mais 1 tomaram. Ninguém reforçou caralho, mas o contrário tem o capacete aqui. Eu falei 11 vezes reforça. Que raria eu vou pegar o solo essa porra. De novo. Vai que eu estou aí, eu vou reforçar, vai 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 vai. Vai vai. Calma, estou voltando o líder caralho. Não. Rápido. Está na lata, vai ali. É ok. Está vazio, vai. Vai, o cara vai mandar primeiro. Acelera, acelera, acelera porra. Se você pegar primeiro eu volto. Acelera, acelera. Acelera, acelera, isso garoto. Fala só reforçar galera. Manda o que, manda o que, manda o que. Manda tudo misto caralho. Manda misto, pede reforça. Fudeu em, ó. Onde está o Still Cry Baby ali, a coisa está feia, hein. Eu vou subir lá em cima. O restos Mortais 3. Só para entender. Mandei tropa T3, T4, T2, bicho. É o que eu tenho, velho. Não, tá bom, tá bom. Vou aguentar. O que essa ideia está? WG. Oi. Restos Mortais 3. Restos Mortais 3. Pegou não, pegou não, porra. É nóis ainda. Vamos, caralho. Vai pegar lá em cima, WG? Cidadela 2? Não. O que, Nené? Pô, Cidadela 4 só tem uma tropa lá, velho. Só tem um soldado. Márcio, bolsinha, velho. É, isso é mesmo. Tá tudo bem? Seja bem. Olha as Mortais. Manda minha serimada, velho. Eu quero aqui. Eu vou roubar a tropa nessa porra aí, velho. Arca e Cavalaria no Rally. Arca e Cavalaria no Rally, tui. Tem que ser rápido. Arca e Cavalaria. Arca, arca, arca. Eu não tenho mais tropa pra mandar, cara. Eu vou ver se tem... Como é que tá no meu hospital, se tem... Ah, tá no hospital, galera. Ah, é pouquinha tropa que tá no hospital. Eu não tenho tropa mais. Tudo tá em algum canto fazendo algum serviço. Estão tudo trabalhando. Tô com medo. Tô com medo. Tô com medo. Tô com medo. Eu peguei com medo. Eu peguei com medo. Eu peguei com medo. Eu peguei com medo de não ser de novo, velho. Você consegue segurar, velho? Não sei. Eu não sei quanto que tem. Um 400. Tem que cair ali. Tem que pôr a tropa do esporto. Tô falando de contrário na frente aí, velho. Aí eu não sei. Caramba, eu tava atacando outro, caramba. Não, é... Não vai passar não. Vai passar não. Vai passar não. Não vai passar não. Oi, é sem curar. Foca aí, é. Esportar aí sim. Ou troca... Vai bater, vai bater, vai bater. Vai bater. Segurou. Segura. 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 Golido do Minho. Tá atacando o Minho pra pegar a bola. Não, e detalhe. Eu não queria falar isso antes, porque a gente poderia pegar... Põe uma carinha. Põe uma carinha, André. Mas eu tô... Eu tô sem liderar, tá? Só pra avisar pra vocês. Põe uma carinha. Põe uma carinha. Põe uma carinha. Eu não tenho carinha. Mandei meus T2, cara. Mandei meus T2, cara. Eu não tenho carinha. Tem que trocar as coordenadas aí, ó. Tem que trocar, né? Tem que trocar, né? Tem que trocar, né? Mas foi outra. Não vi, cara. Quando eu sair, você põe, porra. Sim. Fusão, viu? Já passou? Ou não passou ainda? Aqui já passou. Já passou, já até tirei. Não, não passou. Então, continua reforçando, cara. Reforça, reforça. Agora o cara vai bater solo. Talvez tem. Pega não. Não sei quanto tem ainda. Não pegou em mim também aquela outra hora. Relaxa, não vai passar. Vai bater? O cara tá batendo no Red aí? Pega não, pega não. Não vai pegar não. Tem que reforçar o Red aí não, velho? Olha aí. Vai bater no Red no solo. Não tem tropa. Não tem nada no Red. Ele tá batendo. Ô, Leandro, você tem que pedir tropa, velho. Ali, pode ser mais, velho. Não tem tropa ali, não. Ah, é. Não perdeu. Vixe, velho. É um reforço, tá lá, velho. É louco pra bater até pegar. Não tem tropa lá, velho. Ah, gente. A gente põe pra pedir reforço, gente. Vai ter um quartel grande, gente. Vai pegar aí, ó. Vai tomar o fonte Terminas 4. Vai pegar o fonte Terminas 4 ou vai deixar... Não, vamos pegar. Vamos pegar o... Vai lá, alguém. Pega aí. Eu pego o resto, Terminas 5. Pega o fonte Terminas 4 e vai na outra roda. Pega o 5. Pega o 5, beleza. Transportar a escola lá, ó. Transportador 5. O que é que tem dentro desse trem aqui? Eu não vou olhar, não. Vou atacar sem olhar. Bate o solo. Bate o solo até tomar. Depois você cura. Ó, resto mortais 5. Eu só peguei pra ocupar mesmo que não tinha ninguém. Os caras não tomavam. Mas era bom alguém substituir o comando. Porque o quartel é baixo. Não, gente. Na onde? Resta mortais 5. O cara tá atacando. Resta mortais 5. É. Eu tô falando até meia hora. Com alguém substituir o comandinho, vai lá. Tira as tropas. Tem muita tropa aqui. Tá, não. O meu passou aqui. Meu ataque solo passou. Agora vocês reforçam a parada. Tá, mas resto mortais 5. Vai. Vai. Vai, velho. Tô mandando fazão, hein. Passou, passou bonito ainda. O cara tá me investigando ou é uma coisa? Não sei nem onde. Tem tanta tropa aqui esparramada que eu já não sei onde que eu tô sendo investigado. Pô, gente. Tem um cara que tá me atacando aqui. Tem um cara que tá me atacando aqui. Já me atacou umas 10 vezes. Do passo. Do treino esse. Oi. Ó. Cidadão. Reforça ele aqui. Ó. Caravando. Fica aí. Então fica aí. Mostra ele aqui. Mostra ele aqui. Mostra ele aqui. Ó, gente. Ó, Lorde. Oi. Ó, Lorde. Oi. Só no seu portador. Aí, Lorde. Abra um rali, Lorde. Do lado. Ô, peraí, peraí. Vá. Vamos, Lorde. Calma, Rafa. Calma, calma. Calma, calma. Não tô nervoso ainda não. Ainda não. Calma. Tem 307 soldados mais 554. Não, não, não. Peste bloco. Abra um rali. 800K. Beleza. Peraí, calma. Abra um rali aí que nós vamos mandar tropa. Você só pensa. Só fala o que você quer. É. Vota um transportador aqui. É um cavalaria mesmo. Manda cavalaria. Ó. Ó. Onde? 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 Com o quê? Com o quê? Com o quê? Cavalaria. Eu botei. Já botei aqui na frente, demorado demais. Manda, manda. É no seu, Daw 51, é no seu, né? Cavalaria. Cavalaria. Cavalaria na Semer. Cavalaria no Lorde, Nené. Transportador 5. Temp? Eu tenho nada que vou mandar tudo que eu tenho. Já deve ter dois. Porra. Tem de ajudar o Lorde no rali deles aí, ó. Cadê-o? Aí. Cavalarian. Cavalarian. Ele não tem um troco mais, velho. Tá tudo esparramado por aí Gente, tira esse trem do transportador Alguém Alguém acelerou minhas tropas aí com o Rally? O Reddor O mar tá indo pulsado Cavalaria, Lord? Cavalaria Cavalaria no Lorde O Redd O cara me tomou um negócio aqui Bem na hora que a caravana tava chegando Seu líder tá lá na cidadela Não tem agora, tira ele e pula lá, Redd Não, não tô com o líder em lugar nenhum Meu líder tá no meu castelo Toma a cidadela 3 de novo Qual que é a cidadela lá, Debarco? Cidadela 3, toma cidadela 3 Ó, tô tirando, tô tirando, pode ter mais um Tô tirando Toma a cidadela 3 Ô André, coloca o cidadela 4 Que lá não tem nada de tropa lá Os caras vão pegar Cidadela 4, cidadela 4, aonde, aonde, aonde Lá embaixo, o plano direito Lá vai passar a caravana O que que tem aí, Redd? O que que ele colocou lá? Onde? Ele colocou nada, não tem nada lá É, tem uma tropa só Ele tá colocando agora, de novo, atacando de novo Tem que ajudar o Lorde, tem que ajudar o Lorde Abre de novo Lorde Abre outro Lorde Abre outro Lorde Onde é que tá bateu a tropa? Onde é que tá bateu a tropa? Ah, não passou meu ataque Bate só Lorde, bate só Lorde Sobrou Não tinha nada lá, por que que tinha nada? Tinha colocado, ele colocou Tinha colocado Vixe, ele colocou o T5 Voltou no tropa Voltou no tropa Infantaria, infantaria Saiu, fodeu Infantaria, infantaria Infantaria, infantaria Infantaria, infantaria Infantaria, infantaria Infantaria no seu Lorde Eu tô voltando no tropa, tô sem tropa Já volto Agora Agora o caralho Boa Se a gente falar com a mãe Nossa Achou que me falta É, aqui frustrou, não deu conta de ganhar do cara Não, 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 tem Tem 5 aí, mano, pode correr daí Tá, ainda tá voltando uma tropa minha A gente quer pra aí? A gente quer pra aí? Transportador que tá fácil Transportador 3, tá fácil Não tem ninguém Alguém quer transportador 3 lá, ó Eu vou pegar agora Então vai, acelera Tem que ser rápido Transportador 5 tá com quem? Vocês vão pegar aí já, né? Mas que tanto que volta o tropa e volta o que faz Gente, falta 11 minutos Eu não vou pegar Cidadela 1, não Não vai dar tempo Não, Alex É Cidadela 3, Red Isso, a 3 Imagina, vai bater, claro Vou perder tempo Pô, desvie disso aí Vai lá na Cidadela 4 Pula na Cidadela 4 agora, Red Eu tô indo Na Cidadela 4 Só tem um cara lá Você vai bater solo até pegar Só tem um cara lá Acelera Já tô lá Cidadela 4 Aonde o Theo foi É isso aí Você e ele Vai só Só tem ele aí por enquanto Pera aí que eu vou chegar no estilo Pera aí Vai bater solo até pegar Cidadela 4, só tem eles, hein? 3, 2, 1 Olha, eu vou pegar, né? Eu vou pegar o transportador 3 tem que me reforçar Eu chego Deixa eu dar uma sondadinha nesse cara aqui Pra ele ficar assustado Reforça rápido Reforça rápido Reforça rápido Reforça rápido Botei de tudo aí, ó É o que eu tinha, eu botei Reforça o Theo, Red Manda reforço pro Theo aí, ó Transportador 3 também é preciso de reforço Ô Theo, vou mandar topo do mundo aí, hein? Vou mandar topo Aonde, 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 aonde? Aonde, aonde? Basta no chat Cidadela 4 Cidadela 4, Cidadela 4, Cidadela 4 Cidadela 4, Cidadela 4 Onde é que tá Cidadela 4, meu Deus? Canto direito Canto direito Canto direito, mano Embaixo Ó, tem que reforçar aqui, cara O cara vai pegar Boa, tá aqui de novo Deixa eu dar uma zoadinha num otário aqui Mandar um soldado nele aqui Mano, deixa eu te perguntar O líder quando é capturado aqui, volta depois? Volta 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 É isso, pô Eu mandei atirador Mandou? Trocou nada do porra nenhuma, não Eu tô sem, pô Eu tô sem tropa, pô Ah, vou mandar não Tô sem líder Não vai ter bônus nenhum Tô sem líder, amor Tô sem líder Tô sem líder Tá de boa Amor Oi, vou abrir, ó Vou abrir, calma Atirador 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 Ali? É É atirador Eu tô com mandar atirador Quer fazer um ralinho no cara aí, gente? É É Ela tem que ser uma linha aqui, feio, cara Tem muita tropa, pô Tem que dormir já Não tem que desistir não, Endo Isso, Endo Já bate o outro junto, Endo Já bate o outro Calma, tô com um líder lá, cara Não, bate sem líder, Endo Você tá só reforçando Cadê a conta aqui aí? A tela 4 Onde você tá, Endo? Tem que reforçar o... Você tá na tela 4 Tem que reforçar o... Tem que reforçar quando eu peguei Agora na diante Nossa, o cara já tá batendo meu muro já já, já Fica só dentro Quer fazer o ralinho nele, Henrique? Quer fazer o ralinho nele? Opa, tô lá no hotel Não, 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 gente Esquece, esquece os castelos, já Tem que pontuar, gente Tá forte? Tem ali? Ó, ele tá com ponto na frente Mas não é muita diferença não Tem que ter presença não Toma indo, toma, toma, toma Vai de novo, vai de novo, cara Vai ter que gastar um pouquinho agora Tem que pegar esse... Tem que pegar esse... Do aqui, galera Ah, que aí? Ó, tomando o zóio Vamos reforçar isso aqui agora Eu não gastei trova pra cacete, cara Eu tô minuto, eu tô minuto Eu tô sem trova Vamos, reforça, vai Transportador 3, vamos Vamos Tá então, Nené? Vai que aí você vai pegar o líder Vai, pega acelerado, pega acelerado Vai, pega acelerado Não, né? A internet disponível que tu só A gente não falta aí Basta transportador, né, Nené? Não, você tem que pontuar Onde é que tem que ficar os meninos Tem que se virar Ah, oi, oi Não, vamos Reforça, reforça, reforça Não, gente Arco, arco, arco Arco, arco, arco Seleca, seleca, seleca Vai chegar Reforça o Tel Vai perder aí, gente Ninguém reforça o Tel Não, o meu tá grande Não, o meu tá topado Não, não tá não, Tel Não tá não Não, não Não É 2 bilhão Tente ter 2 bilhão O cara vai bater de T5 aí, oi Ah, não, a cara desistiu Ah, é, a cara desistiu Ah, é, a cara desistiu Ah, é, o cara desistiu Ah, é, o cara desistiu Tel, quando o senhor acabar de bater aí Você vai pular lá na Cidadela Do lado de nós Cidadela 3 Cidadela 3 Cidadela 3 Tá, vai dar tempo? Vai, seis minutos Dá tempo Passar e vou pra lá Reforça de novo Reforça de novo Passando aqui eu vou pra lá Passando aqui eu vou pra lá Força de novo Força de novo Força de novo Força de novo O que, caralho? Coloca aqui do lado do transportador, mano Porra Tô pegando sozinho Tem que vir perto Já não vai dar Tá com o líder, Red? Tô Tô Transportador 2 E vai passar a caravana lá Tô 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 Tem que apavorar, Red? Tem que apavorar, velho Tem que apavorar, velho Tem que apavorar, velho Tem que apavorar Tem que eu tomar uma outra aqui, o transportador 5 Você não pode Hã? Pronto, ó Pegamos, pegamos Pô Tô brigando com o cara aqui sozinho, no caso Beleza Ô, Red, ajuda o Andrew lá, Red Que relação é que tá o Andrew? Dá no 3 Eu vou pra Cidadela 3 Eu vou pra Cidadela 3 Eu vou pra Cidadela 3 Aqui Acabei de gostar na Guild O que você quer que eu faça no transportador 3? É pra você pegar o transportador 3 aí Não, tem que pegar antes, né, caralho Acelera, que adianta Abre ali Já manda o Chead Já manda o Chead Já manda o Chead Já manda a sua troca Não, eu vou abrir ali F*** Não, eu vou abrir ali Eu tô sem sarro ficar gastando troca Vai, Toma Cuide vocês Ô, Lord Vai abrir aí, Lord Pode pegar? Eu tô sem... Não, eu tô sem líder Nossa senhora Eu vou e me foder Se eu atira duro no meu Eu perguntei aí dentro É isso que... Vai, Cavaladria Só vai Só vem Cavalaria Só vem Cavalaria Vai no meu... No coisa É Rali É Rali, Rali Eu aguentei que eu tô perdendo o Copa Paulo Cuide vocês Rali, Rali Cavalaria, Cavalaria Eu tô pegando a Cidadela 3 Se der tudo certo vai passar Cavalaria, Cavalaria Eu tô com um pouco aqui Mas vamos lá Ah, manda qualquer outra coisa então Só enche, enche Vai, vai Ah, enche? Então vai ser topo do mundo Já foi então Reforça eu aqui, ó Cidadela 3 Se eu puder reforçar E vou dar um... Ó E vou mandar um ataquezinho lá Beleza, Teo Boa, Teo Ó, ó o cara fumaciando aqui, ó Fica vendo, ó Um soldadinho ali Dá um ataquezinho lá Você vai pra cá Ataca ele lá, cara Ataca... Ataca o transportador 3 também Que daí tira mais tropa É, ué Vai bater lá no Péu Vai bater no Cí, Teo Alguém tem que pegar aí, ó Alguém tem que pedir reforço pro Cí, Teo Que vai bater no Cí Eu pedi já Onde cê fala? Onde cê tá, ué Onde cê tá, ué Onde cê tá, ué Ah, é que eu tô em 3 lugares Onde cê tá trancando, onde cê tá trancando Vai ficar troca de comando cê pegar Já manda ataque só Não cê vai pegar não Respeita meu rali, caralho Ó o Red sacando com a tele fraca O Red, deixa eu meter aí Vai lá Troca, troca, troca Não, eu tô atacando o gol livre Você tá vendo, ó Não, eu tô atacando o gol livre, olha lá É, ué Ah lá, não te peguei Me fudiu Me fudiu, velho Eu tinha quase nada de troca O cara reforçou ele Ah, beee É, tá jogando essa quantos ruins aí, filho Queimou um cara de 60 aí, velho Ah, não, não, Ed Agora o cara tá... Olha os caras me atacando também Tá outro, tá outro Olha os caras me atacando Eu tô sendo trampa, né, velho 3 minutos, galera Olha os caras vão me queimar, velho Vem do caralho Meu Deus 3 minutos 3 minutos Volta, volta, volta Minhas trocas Volta nada Vamos pegar isso aqui Volta nada Eu quero ganhar isso aqui, caralho Nossa, mano, cadê, Red Ela tá ganhando Ihhh O banho, velho Cês tão reclamando de peso Não pode ganhar nada Eu achei que você tava tomando um sacode com os malucos Ela acabou de reforçar de novo Por isso que o Ed não pegou Ah, não, não, não Eu não vi esse filho dessa puta fazer isso Ó, quer queimar alguém, Red Quem é esse cara aqui? Ó, transportador 2, da Della 3 E acho que ainda vai dar tempo Puta Ó, ó O cara tá reforçando todo mundo É, velho Bate, bate, bate Vamos bater nele Vamos bater no churinho Não, 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 não 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 Eu não vi, velho Eu não vi, velho Eu falei, cara Por que eu não queimei, ó Aliado O cara mandou outro Ele tava com 200 Tem 500 caras de tropa Ataca de novo, Red Tem 500 caras de tropa O cara mandou 200 Tá de... De troca no Norte, velho Só que ele não pegou meu líder, hein É Não, não Eu vou... Eu entorrei minhas tropas Ó, o Dellê mandando de novo O Dellê mandando de novo O Dellê... Tá aí, Dellê Acabou as tropas Nós estamos ganhando o mundo pra acabar Ó, carai Custou, hein Essa deu trabalho É É Pegou o Red Não vou... O Red chegou O Red chegou pra isso, né Pegou o Red Ah, não, Red Cê me mata de vergonha Tô no líder do Red Onde é isso? Não, onde é isso, velho? Aonde, porra? Pegou o líder do Red Ah, não, Red Cê me mata de vergonha, Red Cadê, velho? Cadê, velho? Iiii Mandei T2, velho Cadê, velho? Ô, Deus Aí, ó Posso o Red aí, Nelê? Sem líder, Nelê? Caralho Não sobrou foi nada dessa vez, hein Ó, Red Pelo amor de Deus É, eu mandei T2, né, velho? Vai dar uma pancada nele aí, WG Eu tô sem tropa Eu tô sem tropa Ih, que sudeu, ó Pra quem vai derreter sou eu, ó T3, T3, T3 Mandou uns heróis Por que você não mandou os heróis? Manda outro com o herói? Ixi, tá engolindo tudo Caralho 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 O WG Filha da PUNTA Para de rir Bate logo no cara E derra o doido Caralho Caralho Engoliu minhas tropas Que tu tão pancada só, velho Que daí? Vamo 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 De nada, hein, Guizada De nada, hein Pai chegou pra revolucionar Fala com ninguém aí que não sabe porra nenhuma, tem que aprender muito com o pai ainda. E eu to testando aqui minhas teorias. To atacando o cara aqui, o cara ta atompado, não sei o que vai acontecer. Tô atacando o cara aqui, bem na hora que acabou, o cara vai acabar com ele. O cara ta me atacando. O cara ta te atacando aí, acho que entra o tipo. Pegou meu líder. Ele atacou, mas engoli tudo a tropa dele aí. Fiquei muito engraçado. O Ed, vai de novo, o cara quer zerar você, Ed. Devo traficar um aceleradorzinho aqui, que não vou ficar esperado. Quemou. Ó, direito das tropas, agora eu queimei o outro lá. É, se você tá defendendo com uma tropa, o cara vai matar pro arco, meu filho. Tá doido? Tá vendo que o cara tá vendo você com sete? Mandar pro arco, ele te queima mesmo. Pô, que tanto de sete. Mas não tem nada de tropa. Mesmo que você tiver dois emos de tropa, se ele matar pro arco no cê de T4 e T5. Não consigo nada, gente. Não consigo nada no meu cartel. Eu tô te dando uma lição já pra você aprender. Já pra você levar pro arco. Uma lição aqui. Uma lição pra vida já. Aí, ó. Tá bom. Não sei faldo, a minha armadura chegou queimando todo mundo, irmão. Cheguei sem papo na lingua, cheguei torrando já. Ah, que que é isso? Ah, que que é isso? Olha, que que é isso? Olha, você vê de 400, né? Olha, todo o poder da saída da areia, 300... Votou com 218, viu? Olha, o cara da outra gude, voltou aí. Felicidades. Tem alguém me atacando. É. Olha o meu poder de cidade, ó. Olha o carinha lá. Vamos ver o que vai acontecer. Ele tá me atacando. Se queimar, quem morrou? Caraca, vai aí, velho. Deixa eu ver se... Não sei não, bora ver o que vai acontecer aqui agora. Eu tô sem tropes mesmo. Se ele me atacar agora, eu consigo me queimar, aproveito. É TVP mesmo, esse aqui. Calma aí, você não vai tudo de queimar. Gente, olha uma mensagem no Diplomático, Deus. Próxima! Valeu! Vou fazer pra eles agora. Segura, segura, segura. Tem que segurar, velho. Tô aqui. Segurou! Que isso aí, velho! Segurou! O cara de 200 e tal... Olha o velho pelado vindo lá. Olha o velho peladão, viu? Traçado! Ninguém me atacou! Alguém me atacou! Olha o cara me atacando. Eu não vi ninguém me atacando também. Triste. Não entendi o que o Nenê falou. Pô! Cadê seu sexo? Você pulou o cara bom? Ei! Onde é que vai colocar aqui na vila? Na palmeia? Vai mudar a palmeia de lugar? Eu tô... É, eu tô voltando. Tô vazando, cara. Tô vazando aí. 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 Não, ele mudou de ideia. Ó, o resto tá sendo engolido toda hora lá. Não, sou eu que tô atacando ele agora aqui. É, lógico. Eu tô queimando um toqueiro aqui, né? Mas eu tô com o meu abrigo. Tem bastante droga falando nisso. Isso. Isso aí, velho. Vou arrebentar tudo nesse otário. Verdei! 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 Nossa senhora, o que demora pra voltar mais droga? Cê não quer nem isso. Lembra que voltando da arena, todo mundo tá sendo excluído. É. Pra vocês saírem antes que o... Já coloquei excluído já, já entrei. Colou de bora, para o lado do lado. Entrei com o... Já bem que eu ganhei uns 3 dias, porque eu gastei minha gema. Vem e vai ter uma vez que derrubando o lado. Vem e vai ficar com escuro. Indica onde pode eu botar os castelos na volta agora! Vem e vai vir aqui? Já doido do lado. Olha, oacakso é o Sicerno aí ó. O carinho tá do lado. Vá, vá, vá! Me tiraram. Eu descobri que eu tinha queimar do carro. Não tem nada ali. É aí, travou, não apareceu mais nada, e aí, e aí? E aí, reiniciou o jogo, antes que a gente queimou. Meu Deus, e aí o jogo. Tá aí entrar de novo no jogo, galera. Bugou, todo mundo bugou. Eu briguei lá, tô tranquilo. Até ficou brincando de atacar lá, mas se ferrou. Contou nas tropinhas. E aí todo mundo é atacado agora pelos caras lá. Não, não pavora não, não pavora não. Pavora não, que dá tempo de botar escudo. Aí o jogo vai lá, aí caiu um... Qual o outro roubo no escudo? Todo mundo perde o tro... Eu não perco não, ninguém nem ataca. Será que Deus vai atacar o escudo lá? Fica sem escudo, miserável. Eu tô sem, carai! Eu volto aqui em um minutinho. Então, galera. É isso aí. Valeu! Você foi mais um Mário do Dragão da Guild Fab. Eu achei muito boa. Foi muito legal. Gastei acelerador pra caramba. Tudo que tinha, praticamente. Mas cada vez fica mais difícil de manter, né? É isso aí, fiquem com Deus. Opa! Eita! Apertei no lugar errado. Desculpa. É isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Assim, quem puder se inscrever no nosso canal, curtir nossa página no Facebook, deixar comentários, curtir, a gente agradece. Abração!